E aí, mais um videozão aí, né? Se você não for inscrito aí, se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário bacana aí pra gente, positivo ou negativo, né? E vamos pra mais uma reação aqui da GRC, né? Estamos aqui com o MC Hariel e o MC D'Alessio. D'Alessio aí, pra quem não sabe, galera, foi um rapaz que me lembro, né? Eu vi na época a reportagem, o cara tava cantando e alguém assassinou o cara, né? Pelo que eu sei, até hoje, não descobriram quem foi que matou ele, né? O cara, o talento, né, meu, é foda. Uma coisa que, cara brilhante aí, canta muito, toca muito, né? Mas, felizmente, aí aconteceu essa tragédia com ele aí, né? E vamos ver como é que ficou esse som. Provavelmente deve ter ficado top, porque o Hariel com ele canta muito bem. E é isso, galera! Olha essa menina ali, de Poche, Panamera, salto alto, mili-saia. Ela gosta de cantar e de se divertir. No barco, faço bumbum no chão, garota niveloá. Mas, top, les deramá, ficou toda nua. E se jogou no ar, 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 ficou toda nua. Olha, mulher, olha essa menina ali, de Poche, Panamera, salto alto, mili-saia. Ela gosta de cantar e de se divertir. No barco, faço bumbum no chão, garota niveloá. Mas, top, les deramá, ficou toda nua. E se jogou no mar, ficou toda nua. E se jogou no mar, ficou toda nua. E se jogou no mar, ficou toda nua. E eu pensei que era assim. Mas não, era só ilusão. Ela é real, só não é igual. E rendeu uma inspiração Pra fazer mais uma canção Pra fazer mais esse refrão Pra ressaltar o que é mulher de verdade E as outras não passam de imitação Vai! Olha essa menina ali, de Poche, Panamera Que já usou Luizu e hoje é só Maria Queixar, te dá de charlinha No branco, a perda inteira Ela tá com a minha lança Só só solta a zeiradeira Solta por a DJ Wilton Que o monstro, o nosso monstro tá no céu E pra sempre nota um falante Desenvolve que elas gostam de soro Evade to da last Toda vez que tá com funk no rossante Com o topal, ela se envolve com os velas Ciente que a direção, depois isso fica melhor Te jogo verde e parelha Vem logo de poxa, sabendo que quer doisN Tipo o band, dos doblelot, autêntico Vai! Olha essa menina ali, de Poche, Panamera Pessoa com o nome muito legal galera, olha Hoje é só Maria Queixar, de onde já via, no recorda É isso aí. É isso aí. Gostou o clipe, galera? Tá bacana, olha. Bem apresentado. Eu acho que esse pessoal que aparece, né? Eu acho que é bem da família dele. Tem um pessoal que aparece aqui, galera. Eu não... Pra falar a verdade, eu não conhecia a família dele, né? Eu conhecia ele como cantor. E... Tem uma mulher lá e um cara meio parecido com ele. Não sei se é pai dele também. Mas o clipe ficou sensacional. Da hora mesmo. Ficou bem, bem bonito. Gostei. E é isso, galera. Mais um react aí, né? Mais uma reação. O nome da música é Garota Nível A. Tem 4 minutos e 33 segundos. E... E é isso. Deixe seu like. Deixe um comentário aí. Se inscreva se você não for inscrito. E... Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho